Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brasfoot 2016 Pedindo de deixar a vocês se inscrevam no canal dos parceiros que estão aí na descrição E também galera, pedindo de deixar a vocês, dê seu like galera para ajudar aí na divulgação do vídeo Esse é galera, no último vídeo a gente empatou aqui com o time do Tricordiano pela Copa do Brasil em 0x0 É praticamente o último vídeo, a gente só foi empatar, agora o negócio é achar ele aqui É, não vou achar não, então bora aqui ó A gente vem de empate, a gente empatou aqui contra eles de 0x0 ali pela Copa do Brasil Bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer aí ó 4, o que é isso? 4 empates no último jogo e foi mal hein 4, mas pelo menos a gente não perdeu galera, pelo menos a gente não perdeu Vamos jogar aqui dentro de casa aí contra o time do Tricordiano aí pela Copa do Brasil Tomara que a gente consiga esse acesso para a próxima fase E vamos aqui pela Série B, 3 jogos, vamos jogar aqui contra o time Boa Esporte ABC e aqui contra o time do CRB galera Só jogo difícil aí, vamos que vamos sim galera, eu pedi sugestões aí de contratação a vocês no último vídeo Alguém, alguns abortou então ali foi Gustavo, Gustavo é, parece aí Gustavo o nome dele, sugiro aí dois zagueiros aí para contratar E eu fui lá em busca deles, Gustavo, não achei Felipe, mas achei esse Mirtha Mirtha, mas ele está muito velho, ele está muito velho, então eu não vou buscar ele não É melhor eu ficar com esses cantor aqui mesmo, dá para levar, tem só jogador novato aí, dá para evoluir muito mais aí no campeonato E então eu pesquisando, achei, deixa eu vir aqui ó, achei aqui para o empréstimo aqui no Botafogo aqui Esse Lucaszinho galera, então eu vou pegar ele para o empréstimo aí Esse, esse Kalina que a gente está rendendo no nosso time, que eu vou cancelar aqui o empréstimo com ele E vou pegar esse, esse Lucaszinho aí do Botafogo emprestado, bora aqui pegar ele emprestado E pronto, mais um emprestado aí no nosso time, três jogador emprestado, agora boa vez vai render né Assim, bora aqui botar o número da camisa dele, número automático, pronto, vamos aqui, vamos aqui Ali, número 18, e eu acho que, será que ele pode vir jogar de titular e quando o Tricordiano? Não, não, mas vou deixar ele aqui no banco, vou botar ele aqui, tem esse Anderson Leite, Germano Nossa, esse Germano galera, tá, já que eu peguei emprestado esse Lucaszinho, eu vou vender, eu vou vender ele E é bom que dá um rendimento para a gente, ele, ele entra nos jogos e o overall dele cai e a gente leva a agulha Então é melhor a gente vender ele aqui, vamos ver aqui, dois milhões, será que a gente pega uns três milhões e duzentos mil nele Será, será que ele vai ir vendido para o time do Náutico aí, esse aí, bom, bom, vendeu ali para o time do Náutico E pronto, já tem aqui ó, seu lugarzinho aqui, Lucaszinho, vou levar aqui um atacante, vou levar esse Bruno Batata aqui Pronto, eu acho que esse aí vai ser o time galera, que a gente vai fazer, deixa eu ver aqui, tá cansado um pouco aqui Luizão Mas é isso aí, vamos que vamos aí contra o time do Tricordiano aí, pela Copa do Brasil E esse aí galera, rola a bola, começa o primeiro tempo aqui contra o time do Tricordiano aí Dentro da nossa casa ali, vinte e um mil no estádio, representando em agulha ali da gente Vasco e abre o placar aí no primeiro tempo, com golzinho E vamos que vamos a zero aí nesse primeiro tempo, aí no estádio do Café, na nossa casa Esse aí final do primeiro tempo, nossa, eles estão jogando bem, deram ali sete chute contra a gente Sete chute contra a novenha, tá equilibrado Esse André Afonso está cansado, então vou tirar ele aqui, vou botar aqui Silvio Deixa eu ver mais alguém, nossa, Juma está cansado Então vou tirar ele, vou botar aqui o estreante aqui, Lucas e Zen Pronto, as duas substituições por enquanto Vamos que vamos aí para o restante do jogo, um a zero para a gente A gente está conseguindo a vaga, só não podemos levar a gol, machucou-se ali, marquinhos dele Vai acabar o jogo E agora a gente está ali no finalzinho, galera, pensei que ia ser gol deles ali Se a gente levasse esse gol, a gente estava ali no lado da Copa do Brasil Mas boa, conseguimos aí a classificação, já começamos bem aqui o vídeo, uma vitória Vamos jogar aí contra o time da ABC, da ABC não, do Boa Esporte aí Pela Série B, deixa eu ver aqui, Lucas Zen, entrou bem Entrou bem, a gente vê um golzinho ali no finalzinho Vou, deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que eu vou, vou adiantar aqui, Juma, que ele joga mais na frente Vou botar aqui, Rafael Garva aí no banco Pronto, esse aí vai ser o time, vou adiantar ele aqui E deixa eu ver mais alguém que eu posso fazer aqui É galera, vou deixar o time assim, vamos que vamos aí Contra o time da ABC, mas nessa vez eu vou jogar aí pelas laterais E esse aí galera, rola a bola, começa o primeiro tempo aí pela Série B do Campeonato Brasileiro Aí no estádio do Café aí na nossa casa, 17 mil no estádio Pode ser um golzinho ali no finalzinho, não Leonardo aí foi expulso Aí do time da ABC, três chutes, nossa, contra seis Estão jogando melhor, hein galera Então bora aqui botar pelo meio Bora aqui botar pelo meio E deixa eu ver mais alguém aqui, tá cansado Se Luizão, Paulinho também tá cansado, bota aqui E é isso aí, só essa substituição por enquanto Vamos que vamos aí pro restante do primeiro e do segundo tempo Bora que fazer uma substituição Vou tirar aqui o Cacau, botar aqui Anderson Leite É, Anderson Leite Capitão, deixa aqui com o Juma aqui Juma e é isso aí, deixa eu ver mais alguém Temos uma substituição ainda Vou te botar aqui a saca, bota aqui Pronto, as três substituição que a gente tinha 0x0 aí na partida, aí contra o time do ABC Vai sair um golzinho ali no finalzinho, é não 0x0 aí, pela série B Bora ver aqui onde a gente está Aqui, estamos aqui Cadê? Aqui, estamos aqui em 15º colocado aí Com sete pontos, sete pontos Nem reparei direito, mas beleza Vamos que vamos aqui pro jogo Vamos jogar aí contra o time do ABC Então bora dar uma beijo olhada aqui logo É, estamos com oito pontos desse sete Estamos com oito ponto ali Vamos jogar aí contra o oitavo Colocado aí o time do ABC E a gente está bem, está bem galera Uma vitória e empate Bora dar uma olhada aqui, deixa eu ver Anderson Leite, entrou bem Então vou tirar esse Juma aqui Vou começar aqui com o Rafael Gava aí Nesse primeiro tempo Capitão, vou deixar aqui com Nossa, não tem nenhum jogador experiente aqui atrás Vou deixar com o goleiro, pronto Marcelo Rosa ali, o goleiro E deixa eu ver o ataque A gente está indo bem no ataque Meu campo mais ou menos É isso aí, vamos que vamos aí Contra o time do ABC Pelas laterais Toda joga aqui de branco Vamos que vamos aí contra o time do ABC E esse aí galera, rola bola Começa o primeiro tempo aí contra o time do ABC No frasqueiro, 15 mil no estádio Do time dele Vai acabar o primeiro tempo 0 a 0 aí contra o time do ABC A cor deles ali, Eduardo Abra o placar aí no primeiro tempo 1 a 0 para eles Não vai estar um jogo totalmente equilibrado Eles estão jogando pelo meio Nossa, então já estou totalmente fechado Pelo meio Vou deixar ainda pelas laterais mesmo Deixa eu ver aqui o meu campo está indo bem Zaga O ataque É, praticamente tem que descansar Então vou tirar aqui na zaga Fortalecer uma zaga Pronto, só essa substituição Vamos que vamos aí para o segundo tempo 1 a 0 ali para o time do ABC E bora fazer aqui Fazer uma substituição Vou botar aqui esse Bruno Batata E no meu campo Vou botar aqui esse Anderson Leite Pronto, as três substituição Com a gente tinha Vai já finalizando o jogo aí contra eles Tem um pênalti ali para o time do ABC Alex Juan preparou de cavadinha Perdeu, hein Perdeu aí o time do ABC Esse pênalti será E chance para o goleiro É, gol deles ali E um golzinho no finalzinho Ali para a gente 2 a 1 aí Para o time do ABC E perdemos o jogo Estamos de um nenhum Uma vitória Um empate Uma derrota agora aí Hora que vem aqui Vamos pegar o time do ABC É o terceiro colocado, hein Estão indo bem Então 15 pontos ali Estamos ainda Posso, sai Tem que sair dessa zona de rebaixamento Não estou gostando dessa zona de rebaixamento Deixa eu botar aqui Nossa camisa titular Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer Vou botar aqui Anderson Leite Tá indo bem Gilma também tá indo bem Então vou botar aqui Gilma aqui Vou tirar esse Rafael Vou deixar aí no banco E mais alguém Não tem ninguém Não ali nas águas Será que o ataque Se eu mudar aqui o ataque Dá alguma coisa Eu vou botar esse Diego Querido aqui Pronto Vamos que vamos Encontro o time do ABC Vai ser dentro de casa Com nossa torcida E esse é galera Rola a bola Começa o primeiro tempo Já tem uma zero ali Neto Baiano Abra o placar E a bola Gol além de Lucas Faz o gol de empate Nesse primeiro tempo E a dois a um Para eles Neto Baiano Novamente Faz o segundo gol Acaba o primeiro tempo Três Nossa galera Nossa Nossa o nosso time Tá uma zica Do nada Inquisito É essa A gente vai acabar sendo Demitido aqui do time Nossa Eu não sei Eu não sei Eu tô fazendo Um time bem Tô escalando o time bem Mas não tá rendendo Vou fazer o que Eu tenho que escalar O time que eu tenho Ainda tô tentando Me buscar O jogador Não quer render em campo Anderson vai sair Temos a opção Aqui De botar aqui Nossa Botar aqui Quente Pronto Não vou deixar assim Vamos que eu não encontro O time Talvez se eu botar Aqui pelo meu campo E Três a um Para eles Bora fazer Uma substituição Aqui no ataque Não Botar três atacantes Aqui Bota três atacantes O time pra cima Aí Botar aqui Esse Anderson Leite aqui Botar aqui Jumar Vou botar esses Dois aqui E botar aqui Bruno Botar Wallace Botar Wallace Aqui Pronto Vou deixar o time Assim No ataque Na zaga Tá indo bem Vamos que vamos Para o restante Do jogo Gol da gente Ali Vasquez Bora Jogou Gol do empate Gol do empate E a gol da gente Ali Wellington Empate O jogo Será que pode ser O gol da vitória Não galera Pelo menos Conseguimos Aí um empate No finalzinho E essa formação Deu certo Será que A gente Dá para Com essa formação E Será 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 Estamos ainda Na zona De rebaixa Em Pontos Temos Que ganhar Esse próximo Jogo Contra o time Do Ceará E décimo Tinho Colocado E aquela formação Deu certo Eu acho Vou deixar Ela aqui Vou deixar Já aqui Já para A gente Ir com ela No próximo Jogo Já que vai ser Fora de casa Vou deixar O time Do jeito Que está De fora De casa Difícil O jogo A gente Tem que Joga Com o meu Campo Completo Mas Esse É Galera O jogo Já Trouxe 4 jogos Para Vocês Estamos Indo Mal Para Dedéu Aqui A confiança Da diretoria Está Mais Para A gente Temos Que Melhorar E se A Rino Quiser Ser Demitido É Galera Mas Junto 3 2 1 2 3 4